Hoje eu tô pensando em fazer um closet pra esse quarto, já que eu tô definindo que ele vai ser o nosso quarto suíte. Então, o que eu tô imaginando? Tô imaginando em trazer esse dormitório mais pra direita, aumentar, porque lá embaixo, lembrando, eu vou ligar aqui o térreo... Opa! Aqui. Ah! Não, aqui também não. Aqui. Então, eu tenho como puxar um pouquinho mais, eu tenho como aumentar esse andar superior, né? Esse pavimento superior, puxar um pouquinho pra cá e usar uma área aqui pra ser o meu closet. Ao mesmo tempo, eu tô tendo a ideia seguinte. Em vez de deixar essa porta aqui, que é a entrada do quarto, né? Vamos desligar a referência. Essa entrada do quarto, eu tô pensando em esticar essa parede pra cá e diminuir esse corredor. E é isso que eu vou começar a fazer agora. Só que daí o piso... Aqui eu tinha pensado em deixar um vazio aqui pra essa escada. Não vou deixar esse vazio pra escada. Eu vou diminuir esse vazio, aumentando a área de piso. Aqui. E aí sim, eu posso ficar com o corredor. Lembrando que o corredor, eu preciso de uma largura mínima de um metro, porque eu tô com 94 e eu posso aumentar ela um pouquinho pra cá. Por que que eu posso aumentar pra cima da escada? Porque esse daqui é o degrau número um. É o degrau que tá lá embaixo no terra. Então, eu não vou ter maiores problemas em aumentar essa circulação pra cá. Sem problema nenhum. Eu vou tirar essa porta daqui. Esse corredor não vai mais ter essa área toda, vai diminuir. Aqui, na verdade, é corredor e escada, né? Vou pegar a portinha, que eu já tenho ela configurada. Agora, em vez de corredor fora do quarto, eu vou ter uma mini circulaçãozinha aqui dentro do quarto. Eu posso, inclusive, passar essa porta pra cá. Por quê? Porque daí eu libero essa parede. A minha ideia é liberar esse espaço aqui pra fazer o closet. Esse roupeiro, ele já tava configurado do projeto anterior. Então, eu só vou fazer alguns ajustes. Ele é um roupeiro que ele já tem 60 centímetros de profundidade. Então, esse... Esse... O roupeiro, o mais confortável, quando ele tem 60 centímetros. Porque quando tu coloca um cabide, ele fica retinho, eu consigo ocupar com mais roupas. Quando eu tenho um roupeiro de até 50 centímetros, 45 de profundidade, quando eu coloco um cabide dentro do roupeiro, ele vai ter que ficar de um lado. Ele vai ter que ficar meio a 45 graus. E nesse espaço, além das roupas ficarem amassadas, a gente também tem um problema de que a gente consegue colocar menos roupas dentro do espaço. Dentro do armário. Então, eu vou criar dois roupeiros. Tô criando dois roupeiros, um exatamente de frente pro outro. E no espaço entre eles, tem 80 centímetros. Vou deixar 80 centímetros. Perfeito. E aqui, essa parede, ela não vai mais ter esse comprimento todo. Eu vou aumentar ela a 2,40 centímetros. Agora, a gente vai ver que esse espaço aqui do superior, ele tá um pouquinho maior. do que a área do pavimento térreo. Pronto. Centralizei a TV. Isso daqui é uma TV e um painel. Isso daqui é o piso. Vamos ajustar o nosso piso. Essa parede aqui também. Estamos com uma parede interna. Vamos transformar ela numa parede estrada. Aumentei, já ficou com a parede larga. Aqui a gente aumenta o piso. Então, vou contar pra vocês aqui, ó. De closet... Vamos mudar a superposição. Pronto. De closet, temos 2 metros de largura. 2 metros. Do closet, duas costas do armário, até o final da parede, tem 2,60. Aqui, 2,66. Sendo que aqui, eu tenho uma cama de 1,66. Ou seja, ela é uma cama do tamanho com ensaios. Aparentemente, teremos uma janela aqui. Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não, não foi lá. Obrigado.